A danada milicano, nóis segue o procedimento Nóis investe nas gomonas, carro louco e apartamento As balada que nóis palca só com os beat violento Aí se frozen dá um close, na canavona do momento Brisou demais em mim, quer foder, quer peão Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Tenho certeza que elas perguntam Por que o menor pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra na lida Não conta mentira, só diz o que é fato Abre a capota nessa poste nova Que nó vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje Acompanhando na net Eles perguntam por que gastou tudo em roupa Eles perguntam por que o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito É os menor desacafo Vejo só de uma roda na pista meiota Que gira, acelera, cortando É os moleque que vê o diferente Original de um sangue Ela tá jogando, não consegue mais parar Tá com o maluqueiro, já fica tudo de galo Recupendo eu vi uma mudança de patamar Quer até ser meu namorado Pega nóis, não pega não Porque os moleque tem um tom De mudar todas levadas Te fez ficar aí prão Nós tá com a senha dos milhão Nós conta e faz aplicação Cartão do zapa na parpete Deixa a pino vive então Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandido que corre atrás Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandido que corre atrás Licença aqui Boa, boa Como é que tá desse lado? Outro dinheiro Mesma revolta Eu não fiquei bonito Eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara e um copo de água Virando a porra do jogo Fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente Ficando rico e ela tá no fato Talou naquela sua amiga Eu não gosto de foto só um cara já Noite cato nós já vai planejando Foi cheirosão que cheiroso no bolso Atualiza olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tamo em agosto É o dinheiro mudando de mão né Sei que essa porra incomoda Grava mais um Joga na net Se fuda o cenário eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão né Sabe como é Na picada de velho Come quieto e não tá pé Sempre pra não passar Fá do que cê quer mais encaixar Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Mas que faz a vibe ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa Fica aposentadoria O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás Na, 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 na Ave Maria, tinha que ser o Júria